Olá, pomposinhas e pomposinhos! Como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim mostrar pra vocês as nossas comprinhas na da Juína, Casa China, como eu já anunciei aqui pra vocês. A gente vai casar, mas a gente vai morar junto antes, então conforme a gente for comprando as coisinhas, a gente vai vindo mostrando e vocês vão acompanhar tudo, tá? Não liguem que eu estou sem unhas, mas tá tudo bem. Então assim, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo somente da Juí, Casa China, que também não é pra ficar muito cansativo pra vocês. E tem algumas coisas chegando da Magalu também, mas eu quero esperar chegar tudo, que daí eu quero mostrar tudo que vem da Magalu pra vocês. Bom, antes de continuar assistindo o vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram pra não perder nadinha, tá bom? Então a primeira sacolinha, eu vou pegar essa daqui que tá aqui na minha frente já, que tem um escorredor de louças! Gente, nunca imaginei que eu iria me tornar uma pessoa viciada em comprar coisas de casa. E eu já vou deixando fora dessa fala que a gente já vai encaixotando essas coisas, então ele é um escorredor de louça normal, ó, de inox, é bem bonito. E eu vou falando o preço pra vocês, pra caso alguém tenha interesse, porque eu achei que os preços estavam bem bons. Esse escorredor de R$39,99, ele foi R$27,99. Achei bem barato. Próximos produtinhos são esses dois jogos de lençol. Eles são pra cama queen, que vai ser a nossa cama, e vem um lençol e duas fronhas. A gente pagou R$69,90 em cada um. A gente achou que foi barato, porque somente os lençóis e as fronhas separadas estavam bem mais caros em vários lugares que a gente pesquisou. E esses dois aqui são 100% algodão, então são produtos bem duráveis também. A gente tá optando por coisa que vá durar pra gente não precisar ficar recomprando. Então a gente comprou na cor preta. Ixi, acho que tá estourando. E meio que um cinzinha, meio azulzinho aqui, que são as cores que a gente gosta. A gente gosta de cores mais neutras. Outro produtinho que a gente comprou foram essas duas fronhas aqui, ó. Elas são bem pra enfeite mesmo, porque eu não gosto desse tecido aqui pra dormir. Mas eu acho que vai ficar bem lindo na cama, sabe? Eu quero ter uma colcha, né? Um ledom bem branquinho, assim, aquelas camas de filme. E a gente comprou um parzinho pra fazer joguinho e ficar bem bonitinho na cama. E foi R$12,99 cada um. Tava de R$19,99 por R$12,99. E elas são bem bonitas. Eu achei, pelo menos, bem bonitas. A gente não tem nada, tipo, dessas coisas. Então a gente tá comprando tudo do zero. Só que a gente não comprou toalha de banho lá, porque a gente achou que tava bem cara as toalhas de banho. Então nós pegamos somente três toalhinhas de rosto, que foi R$9,99 cada uma. Elas têm esse detalhezinho aqui. E o resto delas são lisinhos. Pegamos na cor azul, nessa marronzinha aqui, que eu ganhei um joguinho de tapete de banheiro. Dessa corzinha, assim, e uma branquinha, que eu amo, gente. Só que, como eu faço muita maquiagem, fica complicado coisa muito branca. Então a gente pegou duas outras cores também. Foi R$9,99 cada uma. Essa forminha de silicone a gente pagou super baratinha também. Foi R$19,92. Geralmente são R$40,00 essas forminhas, pelo menos em vários lugares que a gente tinha visto. E tava na promoção, então a gente comprou... Ixi, tá estourando. Pegamos nessa cor rosinha aqui, super fofa. E este escorredor de arroz também. Achei ele bem bonitinho. Ele é bem durinho, assim, que foi R$9,99. Isso daqui é para o bem... Nossa! Como vocês viram, eu sou estabanada. Isso daqui é para o bem da minha saúde. Que é... Deixa eu ler aqui, porque é mais fácil. É uma escomadeira para fritura. E de R$25,00 estava por R$8,79. Achei super barato. Porque você pode colocar as coisas aqui e pôr direto no óleo. E não vai se queimar nem se machucar. Ou então para você tirar as coisas também. Eu achei muito legal. Isso daqui. A minha sogra disse que era muito útil. Porque as nossas panelas, elas são antiaderente. E ela disse para a gente optar por coisas de pau. Ou de silicone. Então a gente comprou esse joguinho. Eu não vou abrir, porque a gente vai encaixotar depois. Estava de R$40,00 por R$19,00 também, ó. Vem quatro colherzinhas de pau. E mais esse negocinho que eu achei super fofinho. Esse daqui é um fatiador de legumes. E ele já tem um raladorzinho junto, ó. Ele vem com um, dois, três, quatro, cinco, acho que seis tipo... É, seis lâminas removíveis. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é. Ó, ele é assim, ó. Aí aqui você vai trocando cada estilinho da lâmina que você quer para cortar. Achei super, super legal. E de R$24,90 estava por R$19,90 também. Compramos também esse abridor de garrafa. Ele é bem forte, ó. Acho que é bem durável também. Aqui tem um negocinho de quebrar gelo, sabe? Eu não sei. O Eduardo que falou que era de quebrar gelo. E abridor de garrafa e abridor de lata. Eu acho que isso aqui não abre lata, mas enfim. Eu prefiro aqueles pequenininhos convencionais para abrir lata. Mas esse aqui é um abridor de garrafa. E de R$16,99 foi R$12,99. Agora, as duas compras favoritas, pelo menos minha. Eu amei isso aqui. Foi R$79,90. E é um porta temperos, porta condimentinhos, gente. Ai, eu acho tão fofo. Vou na casa das pessoas e tem esse negocinho assim com vários temperinhos. Curry, orégano. E eu acho tão chique, sabe? E aí a gente comprou porque também estava na promoção. Gente, tudo que a gente compra está na promoção, tá? De R$19,90 por R$79,90. E olha que coisinha mais linda. Tcharam! Dá para colocar dois, quatro, seis, oito temperinhos. E olha que lindo, gente. Sério. Hum, eu tenho porta temperos agora. Achei muito lindo. Ele é de vidro. A tampa dele, ó. Calma aí que eu vou mostrar para vocês. É assim, ó. Tipo, ele é bem fortinho, sabe? Olha. Nham! Amei. E por último, que nós pegamos lá na da Ju. Isso aqui que eu também amei. Que é aqueles kitzinhos de colocar no banheiro, ó. Olha que lindo que ele é. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu acho que sim. Esse daqui é o de colocar sabonete líquido. Deixa eu ver mais pertinho para vocês verem. Sabonete líquido. Esse daqui é o de colocar escova e pasta de dente. E esse aqui é a saboneteirinha normal. E foi R$79,90. Eu achei muito lindo esse jogo de banheiro. Agora eu vou mostrar para vocês as comprinhas na Casa China. E eu vou começar por esses potinhos, esses taparzinhos. Vocês sabem que é muito útil. Eles são da Sanremo. A minha mãe disse que esses potinhos são muito bons, ó. A gente comprou quatro joguinhos, vem três cada um. E eles são todos tamanhos diferentes. Foi R$9,99 cada um. Então, ó. Esse daqui, ele é um pouquinho mais curtinho aqui, ó. Não sei se vocês... Espera, deixa eu focar melhor aqui para vocês verem. Ó, eles são mais curtinhos aqui. Aí, por exemplo, esse daqui, ó. Ele é um pouquinho mais largo aqui. Mas todos eles têm medidor. Todos eles são bem fortinhos, ó. Aí, esse daqui, ele é tipo compridinho aqui. E esse daqui são redondinhos. Então, a gente comprou esses quatro joguinhos de tapo air lá na Casa China. Porque a gente achou que estava super baratinho. R$9,99 cada joguinho. Compramos também dois baldes. Balde é muito útil, ó. Esses daqui são da... Plazútil. Também, eu vou pelas coisas que minha mãe disse, sabe? Tipo, filha, essas coisas são boas. Ela também disse que esses baldes, eles eram super bons, super fortes. Eles têm até aqui, ó. Encaixa para você pôr na mão com a sequeira jogar água. E estava na promoção por R$14,99. Por isso que a gente já aproveitou e já pegou dois. Porque balde nunca é demais. Esse jogo de faca aqui, que ele tem seis facas. E tem faca para carne, faca para pão, faca para desossar frango. Desossar? Não, não disse que é frango. Mas tem um frango desenhado aqui. Não sei para que que é ir. Ah, um garfo. Para cortar fruta e churrasco, legumes e frutas. Enfim, gente, mas é faca. Porque a gente precisava mais dessa daqui de carne e dessa daqui de pão. Porque essas aqui a gente até tem, sabe? Mas a gente precisava muito dessa de carne e de pão. Então a gente já aproveitou e comprou esse joguinho aqui porque estava R$29,99. Então a gente achou super baratinho. E eles são da Tramontina. Então é durável. Uma coisa agora super útil, que são grampos, né? De roupa. Nós já compramos quatro porque eles estavam R$4,50 cada um. Então foi super baratinho também. E de quebra eu comprei esse negocinho aqui, ó. Que é de pôr grampinho. Não achei que estava barato, mas achei fofinho. Então eu peguei que estava R$15,00. Que é um cestinho multiuso, ó. Daí para guardar os grampinhos dentro. E para finalizar lá da Casa China, nós compramos talheres. Abri para mostrar direitinho para vocês. Então nós compramos talheres. Então a gente comprou garfo, faca, colher e colherzinha de sobremesa. As de sobremesa não tinha na pretinha. A gente comprou avulso porque a gente queria 10 garfos, 10 facas e 10 colheres. Então eles são todos pretinhos assim, ó. Assim, convencionais, ó, normal. E aí a gente pegou 10 de cada. E 6 da de sobremesa, que eu acho que não precisava tanto. Que é para, tipo, café ou sobremesa, essas coisas assim. Na corzinha branca, porque não tinha, na preta. E daí veio nessa caixinha aqui. Então foram essas as nossas comprinhas na Daju e na Casa China. E conforme forem chegando as outras coisas, conforme a gente for comprando, enfim, eu vou mostrando para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, de me seguir lá no Insta. Meus beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.